Agora é Aécio, vamos lá, é o Brasil inteiro querendo mudar, agora é Aécio. Minha amiga, meu amigo, eu vou interromper nesse momento a nossa campanha eleitoral para me dirigir com o coração aberto a cada brasileiro, a cada brasileira de todas as regiões do país. O momento de uma eleição é um momento extremamente importante na vida de qualquer nação. É momento de debates, é momento de confirmação de valores, de fortalecimento da democracia. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo no Brasil. Essa eleição vai ficar marcada pela mentira, pela calúnia dos meus adversários, pela covardia. Segundo o levantamento de um importante jornal nacional, nesse segundo turno, de 22 peças publicitárias produzidas pela campanha da minha adversária, dezenove foram para me atacar e apenas três para falar de propostas. Onde eu vou, eu sou procurado por pessoas assustadas. Beneficiários do Bolsa Família estão sendo aterrorizados com a mentira de que eu iria acabar com o programa. Não vou, vou manter o Bolsa Família. Famílias que estão inscritas no Minha Casa Minha Vida estão recebendo ligações dizendo que eu iria cancelar o programa. Não vou, vou mantê-lo, vou aprimorá-lo. Jornais anônimos são espalhados por todo o país com mentiras e falsas acusações. Funcionários de bancos e empresas públicas, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, os Correios, a Petrobras, entre outras, estão assustados com os avisos de que eu iria privatizar essas instituições. É mentira. Vou fortalecê-las. Vou valorizar os funcionários de carreira. Em uma covarde onda de falsidades e de calúnias, tento jogar na lama o nome honrado da minha família. Tento jogar na lama o meu nome honrado, construído em uma vida pública de mais de 30 anos de dedicação à Minas e ao Brasil. Eles mentem sobre os resultados do nosso governo em Minas, um governo reconhecido internacionalmente e que o próprio governo federal do PT reconheceu publicamente diversas vezes pela qualidade dos resultados alcançados em favor de todos os mineiros. As mesmas pessoas que chamaram Eduardo Campos de playboy agora me agridem. As mesmas pessoas que atacaram Marina Silva de forma cruel se voltam agora contra mim e vão se voltar contra qualquer um que ameace a permanência do PT no poder. Infâmias e gravíssimas mentiras são espalhadas contra mim nas redes sociais por um exército clandestino, anônimo. Fotos e vídeos são montados e adulterados de forma criminosa e, sem nenhuma prova, me acusam de comportamento pessoal criminoso. A campanha adversária tenta me desqualificar do ponto de vista pessoal de todas as formas. Chegaram a insinuar de forma covarde que eu poderia ser desrespeitoso com as mulheres, ofendendo minha esposa, minha filha de 23 anos, minha mãe e todas as mulheres do Brasil. E eu pergunto a você por que tanto ódio, por que tanto desrespeito? Hoje, em função de tantas mentiras, milhões de brasileiros estão com medo. Mas eu digo a vocês, nós não precisamos ter medo do PT. Eu não tenho medo do PT. Se o preço que eu preciso pagar para ajudar os brasileiros a se libertarem e a iniciarem um tempo novo no nosso país, se o preço for esse, o de enfrentar as infâmias espalhadas de forma covarde contra mim, eu enfrento. Eu enfrento porque sei que no final a verdade vai prevalecer. E essas mentiras só fortalecem a minha vontade de ganhar essa eleição para dar ao Brasil e a cada um de vocês o governo decente que nós merecemos. Nesse momento, eu olho nos olhos de cada brasileiro, de cada uma das nossas regiões e digo, o Brasil que vai nascer nas urnas do próximo domingo não pode ser um Brasil nascido do terrorismo, do medo, da chantagem, do ódio, da mentira. Nós não merecemos isso. Nós queremos libertar o Brasil do medo. Nós queremos que o novo Brasil nasça da verdade, nasça da esperança, da solidariedade, da alegria da nossa gente. Por isso, eu peço aqui o seu apoio e o seu voto. Porque o que nós vamos escolher no próximo domingo não é apenas um novo presidente, é um novo país. Um país que respeite as diferenças e as liberdades, que respeite a verdade do nosso povo. Por isso, eu peço mais uma vez, venha com a gente pelo Brasil. Nessa eleição, para o PT, o inimigo é o Aécio. Para o Aécio, a inimiga é a inflação. Para o PT, o inimigo é o Aécio. Para o Aécio, a inimiga é a incompetência. Para o PT, o inimigo é o Aécio. Para o Aécio, a inimiga é a falta de crescimento. Para o PT, o inimigo é o Aécio. Para o Aécio, a inimiga é a corrupção. E aí, quem você acha que está lutando pelo Brasil? Agora é Aécio. Domingo é um dia muito importante. O dia em que a gente pode mudar de verdade o Brasil, com o seu voto. E por que mudar? Estamos diante da volta da inflação que corrói o salário dos trabalhadores. O dinheiro dos nossos impostos está escorrendo em casos de corrupção que envergonha o país. Espalha o medo, parte para ataques pessoais, ao invés de debater projetos e soluções, porque sabe que assim evita expor as fraquezas e os erros do seu governo. Eduardo Campos e eu fomos vítimas dessa estratégia destrutiva. E agora, a mesma coisa está acontecendo com o Aécio. É hora de recuperarmos a esperança. Aécio assumiu publicamente fortes compromissos com o povo brasileiro. Com esses compromissos, Aécio acende uma luz na escuridão dessa campanha eleitoral. O voto é você que decide. Use a sua liberdade de cidadão. Não se deixe intimidar por acusações sem fundamento que a campanha da candidata Dilma vem fazendo o Aécio. Eu sei que a partir de 1º de janeiro, Aécio pode começar as mudanças que tanto queremos e o Brasil precisa. Vamos nos unir em direção a um futuro melhor para todos. Peço que você participe do movimento de mudança que o Aécio representa. No domingo é 45 para mudar o Brasil. Faltam 4 dias para você mudar o Brasil. Hoje nós temos duas possibilidades. Que é continuar como estamos. Outra é dar um caminho de mudança. É fundamental para esse novo momento que o Brasil precisa, alguém que tenha capacidade de diálogo, que saiba juntar e que tenha capacidade de gestão. O Aécio hoje representa, não um partido, mas um conjunto de forças que se juntaram nesse segundo turno, procurando dar esse salto e trilhar esse caminho da mudança que o Brasil pediu nas urnas. A gente não quer mudar? Não fomos para a rua ano passado, o Brasil inteiro, por mudança? Então, agora é a hora. Aproveita, porque a mudança de verdade, como a gente quer, é a Aécio. Brasil chamando, pode vir, pode chegar. Por esse país inteiro, a mudança tá no ar. Olha o Brasil chamando, pode vir, pode chegar. Juntando o país inteiro, ninguém vai nos segurar. Quem tá querendo crescer? Quem tá querendo mudar? Quem quer um país melhor? Funcionando bem também, vem cá. Fazer um gigante levantar, que a mudança começou. E o futuro já mandou chamar. Avisou. 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 Agora é a Aécio, vamos lá. É o Brasil inteiro querendo mudar. Agora é a Aécio, vamos lá. É o Brasil inteiro querendo mudar. Agora é a Aécio. Preste atenção no que a presidente Dilma afirmou no debate da Record no domingo passado. A integração do São Francisco tá em pleno vapor. Obras de transposição do Rio São Francisco em Cabrobó, em Pernambuco, no dia 13 de outubro de 2014. Enquanto a maior obra de infraestrutura hídrica do Brasil, a transposição do Rio São Francisco, se arrasta por sete anos, 12 milhões de sertanejos enfrentam a seca no Nordeste. E com ela, a fome, a miséria e ver o seu gado morrer pela falta de água. Este é um canal de irrigação do Rio São Francisco. Aqui onde eu estou, deveria estar coberto pelas águas vindas do rio. A promessa aqui era pra 2013 tá tudo pronto, né? E agora 2013 já passou, 2014 já tá passando. Promessa pra 2016, mas não acredito que saia não, né? A obra está orçada em 8 bilhões e 200 milhões de reais. Quase 4 bilhões de reais a mais do que o previsto em seu início, em 2007. A transposição do São Francisco, a todo momento, enfrenta paralisações, problemas de projeto e obras tendo que ser refeitas, enquanto quilômetros de canais ainda na terra esperam pelo término. Às vezes amanhece o dia e a gente fica imaginando, pensando, será que eu vou estar viva quando esse canal funcionar?